Vlog no sábado? Vai ter vlog no sábado! Caralho, então, gente A gente ainda tá decidindo pra ver se a gente vai no rancho A gente não sabe se a gente vai nesse rancho ainda Mas estamos querendo Oiêê! Estamos querendo mais a tarde assim, sabe? E tá um friozinho aqui na minha cidade E pra rancho nesse frio, ó Agora o que a gente vai fazer? Hoje vai ter um rolezinho aqui Que eu, a Mayara e o Maicon Vai fazer vídeo dançando, sabe? E eu vou gravar Tudo pra vocês verem como que é Preparações e tudo mais E isso é aquilo, entendeu? Sem nada de mais, mas vai ser da hora Vendo as dançãs, caralho Faz tempo que a gente não fala de dançã Apesar que a gente nem dança Oiêê! Apesar que a gente nem dança muito, mas bora lá E é que agora eu tô esperando o Maicon Chegar Porque ele Quer ver? Ele mora Descendo isso tudo Lá onde tá aquele carro lá na frente Ele mora lá E eu vou esperar ele vir Pra gente arrasar E deixa eu falar pra vocês Vai ter vídeo dançando no canal? Sim! Você que não é inscrito ainda E quer ver esse vídeo Já vai se inscrevendo Vai deixando teu joinha Entendeu? Já aperta o sininho aí Que na hora que eu postar o vídeo Já vai aparecer na mesma da hora Então bora lá, caralho Fazer esse vídeo Entendeu? E se você quiser ver esse vídeo dançando Gente, vai se inscrevendo aí E ativa o sininho Que na hora que eu postar o vídeo dançando Vocês vão ver Vai ter eu e mais duas participação Pelo menos É o que eu acho Então bora lá Vou lá buscar o Maicon Porque eu não vou ficar esperando ele ali não Olha isso Eu acho que eu mostrei pra vocês Vocês estão vendo? Ali tem uma ponte E eu acho que o Maicon está vindo Que eu vi uma pessoa passando ali Mas vou lá É, a Bi tá vindo Ah, ela tá usando a bombeta Eu não aceito Eu pedi a bombeta dela emprestada Mas ela tá usando Ela vai vir toda nervosa Eu vou filmar pra vocês E ver ela desfilando Nessa ponte E lá vem ela Ai, caralho Muito enjoadinha Da-ga-da-ga-da-ga-da Bi Nós não te avisamos, Lânia Vai gravar vídeo dançando, viu? Eu sei Você tá com short? Lógio Você vai pra lá da Mayara? Eu trouxe Você trouxe? E já vai pra um vlog também, caralho Quem não conhece o Maicon, né? Essa é o Maicon Caralho E nós vai fazer vídeo dançando E eu vou gravar tudo pra vocês E depois vai ter vídeo dançando No canal também Entendeu? Então bora lá A gente vai fazer o que agora? A gente vai lá buscar a Mayara Pra ver o que que ela vai fazer A gente vai estar pensando Fazer passinho, essas coisas Mas vai ser difícil, viu? Porque a gente tá tudo velha Tudo travada Entendeu? Mas a gente não vai deitar Porque vai ver as violandenses Dançando sim, meu bem Não queira Ai, tá muito calor Tá calor e frio ao mesmo tempo Já viu isso, gente? Nossa, eu tô suando E tá frio Na sombra tá gelado E não solta aqui Não, solta gelado Vai entender A carinha sumiu Ela não aparece Nossa, tô com uma cama de testa A Maria... Ih Meu cu Eu tô dando a cara da Mayara Se ela não estiver aqui Só põe um short, amiga Vai filmar só a bunda Não vai filmar a cara Não, é porque eu só tenho que ir trabalhar Trabalhar do quê? Limpar a casa da mulher Pra ela descontar Nos negócios que eu peguei Vixe, gente Tá ouvindo? O rolê não deu certo Tô gravando Tô passada O rolê não vai dar certo, então? Eu gravo sozinha Eu e o Maicon Porque a Maicon não tá vendo a short Você não roubou a bolinha do Maicon agora do nariz? Eu ingravidar a minha pessoa Não é minha Foi você que chegou Meu querido, amor Vai, vai Tá, 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 tá Tá, tá Não queira, pai Eu não aguento, gente Eu não aguento Acabamos de gravar os vídeos Vou pôr um pedacinho aí pra vocês verem Das armadas E agora eu vou lá em casa almoçada Eu tô com fome Porque eu fui dançar assim Ter almoçado Então eu tô morrendo de fome E ainda talvez vai pro Porto, Brasil E tem que começar pra carregar E é muita coisa É uma roupa pra levar Mas eu não desisto Porque a gente é youtuber mesmo, entendeu? Então bora lá, caralho Os próximos vídeos que estão vindo Tipo, que vai ser dançando Foi de hoje Então, tipo assim, gravei dois vídeos Com a mesma roupa, então Não liga se chega vídeo Com a mesma roupa Porque foi gravado no mesmo dia Foi gravado nesse dia De hoje, entendeu? E vai vir com o mesmo short Com a mesma roupa Porque eu tava com as meninas Já aproveitei pra fazer dois juntos Entendeu? E é isso E vai ter vídeo sim, gente Se inscreve aí Que vocês vão ver nós dançando E já era Só se inscrever e apertar o sininho Que nós vai tá aí, entendeu? Caralho A gente não foi pro rancho Porque não deu tempo A gente pensou aí Mas não foi Só que tem rolê hoje Hoje tem praia Tô em casa Vou me maquiar agora Vou me maquiar agora Tá vendo? Vou me maquiar agora Pra ir pra praia, né? Porque tem que fazer rolê em praia E todo mundo tá em casa aqui Tá bebendo Eu já bebi Tô falando mole sim Bebi um pouquinho Tô falando mole Mas é isso, caralho Vai vendo aí Que nós vai armar Olha essa make Ai, peraí Que nome, bebê Eu fico aqui sonhando Apaixonado por você Gente, eu tenho uma péssima notícia Pra colocar pra vocês Esse vlog Hoje já é domingo Ontem foi sábado E tipo Teve praia Teve praia Só que não deu pra me levar o celular pra praia Porque Minha mãe ficou usando o celular Meu celular ficou em casa E não deu pra gravar o vídeo pra vocês Lá atender, gente Foi mal Foi mal mesmo Mas Não está aí Tá, gente? Esse vai ser o final do vídeo Só agradece E deixa eu falar pra vocês Vai vir um vídeo novo aí Já tem um agora no canal Que eu postei esse dia Postei esse dia pra trás Dançando Gente, não liga Porque os vídeos foram gravados Tudo no mesmo dia Então Eu e as meninas Vai estar tudo com a mesma roupa Entendeu? Nos próximos vídeos que nós estamos vindo Dançando Comigo e com a Mayara E com o Michael Então não liga Só vai deixando seu like O joinha E se inscrevendo aí Caralho Ai Ficando feio, viu? Estou velha já Vai ficar andando Tchau Tchau